Nossa equipe de reportagem passando aqui pela sala de redes da prefeitura municipal da cidade de Alaguari Trabalho da polícia militar, um cidadão na motocicleta foi parado pela polícia militar Que está em constante ronda pela cidade Estava numa moto em que localidade, Sargento? No bairro Santa Helena, a gente viu ele na rua Aimorés E eu fiz a abordagem dele e constatamos que ele está com sinais visíveis de embriaguez Ele também não possui habilitação e o veículo não está licenciado Vocês chegaram ao autor? É uma abordagem de rotina A gente deparou o estudo suspeita, fez a abordagem e constatou esse fato aí Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Não, dá licença, meu irmão Quantos anos você tem? Você é mal de idade? Dezenove Dezenove? Você trabalha? Não Você estava fazendo o que na moto? Andando na torre Tomou umas ures? Passeando muitas Vai sobrar o aparelho ali agora? Não, não andando na torre, sou um vagabundo Estava chorando ali agora há pouco, o que foi? Não Você está chateado? Está passando problemas de amor? A mulher te lagou? O que aconteceu? Parece que não, nossa Não quer mal tratar o senhor, não Não quer falar mais nada? Não é mal tratar o senhor, não Ele aceitou fazer o teste, a imprensa até acompanhou O valor dele foi 1,46, acima do valor permitido A medida vai ser a prisão dele, a condução para a delegacia, onde vai ser feito o APF dele Por dirigir embriagado E não tem habilitação também? Não tem habilitação, e o agravante porque realmente ele está embriagado pelo valor do etilômetro E não tem habilitação também? Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá